O presidente da FEBRAC, Leonardo Lamacchia, hoje recebeu o terceiro dia, o grande destaque do primeiro dia foi a medalha para o almoçado e hoje no terceiro dia o grande destaque foi a presença do vice-presidente Hamilton Mourão aqui na Expo Inter e a FEBRAC também. FEBRAC e Hamilton Mourão, hoje os dois grandes destaques do terceiro dia. Um balanço sobre o senhor como anfitrião do vice-presidente da república. Balanço muito positivo, né? Segunda vez que o vice-presidente Mourão vem à Expo Inter, almoça na sede da FEBRAC e eu disse isso na minha manifestação, nos dois anos mais difíceis da vida dos gaúchos e da história da Expo Inter, o vice-presidente Mourão esteve aqui mostrando o seu respeito e o seu apreço pelo povo gaúcho e pela Expo Inter. Portanto, nós ficamos muito felizes em recebê-lo. E um outro ponto que eu acho que vale a pena ser destacado, o vice-presidente Mourão quando fez contato comigo, dizendo que vinha e queria almoçar conosco na FEBRAC, que me pediu que queria visitar os animais, queria ver os criadores e os animais. E a agenda... Você realizou isso hoje? E a agenda dele foi basicamente, nós recebemos ele na Casa Branca, ficamos dez minutos lá e descemos direto para a pista central do Parque Assis Brasil, onde ele conseguiu premiar um touro, um touro brangos que estava saindo grande campeão, premiou outros animais, tirou foto com os animais, subiu num equino e aí foi almoçar conosco na FEBRAC. Então, acho que enche de orgulho a Expo Inter ter, pelo segundo ano consecutivo, nos seus dois anos mais desafiadores da história da Expo Inter, o vice-presidente da República, um homem público da envergadura de Hamilton Mourão, porque não é só o cargo, não é só o vice-presidente da República, é um grande vice-presidente da República, um homem para quem o conceito de bem comum faz todo sentido, um homem que tem uma atitude, uma liderança positiva, uma posição firme, mas equilibrada, um grande brasileiro que esteve no Parque Assis Brasil. Presidente Lamarck, o que tem feito já, de alguns anos para cá, dois anos para cá, a FEBRAC ser protagonista na Expo Inter? Eu acho que é um trabalho coletivo, de todos, das associações, dos presidentes, da nossa diretoria e a capacidade de nós enfrentarmos desafios. Nós enfrentamos desafios desde 2019, estamos desde 2018, que foi o meu primeiro ano de gestão, inovamos, mudamos de sede, obtivemos... A sede, a sede, a sede, cada ano está ficando mais lindo, o que o senhor tem feito? Trabalho, né, Sérgio, trabalho, trabalho de todos, volto a frisar, trabalho de todos, sem dúvidas, sem dúvida, é o ponto mais destacado do Boulevard no meio das associações, e era isso exatamente que eu queria, ter uma sede no coração do Boulevard e junto das associações. Então eu acho que são muitos fatores que levam a FEBRAC a ter esse grande sucesso merecido que está tendo, porque são as associações que fazem a Expo Inter grandiosa. Bom, e voltando um pouquinho, a medalha Paulo Borossar no sábado foi o ponto alto, foi um ponto emocionante, coisa boa, essa medalha, como tem sido ela convergente, conectativa, trazendo, reconhecendo a trajetória das pessoas, né? É, eu me sinto muito bem quando eu... Sendo aqui também o senador aqui, o senador Reis aqui, nós estávamos conversando com o presidente Lamar, que é a presidente da FEBRAC, e nós estávamos cumprimentando que dois dias seguidos, no sábado, a FEBRAC foi o grande destaque da Expo Inter, com a medalha Paulo Borossar, e também agora, hoje, com a presença, foi o grande anfitrião do vice-presidente Mourão. A FEBRAC tem feito um trabalho que tem orgulhado os gaúchos, né? Primeiro, cumprimentar o Lamar, em nome dos organizadores do evento, mas, principalmente, Lamar, por você resgatar Paulo Borossar, essa medalha que estão instituindo, Paulo Borossar é uma grande figura, não é um produtor rural, né? Mas um grande jurista, grande político gaúcho e brasileiro. Hoje, onde a gente vai lá no Senado Federal, lembro do saudoso Paulo Borossar. Então, parabéns a vocês pela justa homenagem, esse grande homem público, Paulo Borossar de Sousa Pinto, nosso colega produtor rural. Então, parabéns, pelo menos, a homenagem pelo Paulo Borossar, e também pela organização do evento, que a FEBRAC tem parte importante, com a nossa Federação das Associações dos Criadores, né? Junto com a Farsul e com as outras entidades, que fazem essa maravilha da retomada da Expo Inter, onde a agricultura, a pecuária, a produção, é hoje o carro-chefe da economia brasileira. Parabéns, a FEBRAC. Dobrou o número, que eu brinco, que é de atletas, não, dobrou o número de animais também? Claro, muito importante, porque o pessoal estava esperando. 2020 não foi possível, mas 2021 estamos aí quebrando o recorde, seguramente, o recorde de bilheteria não, porque o público é pequeno, mas os negócios realizados com a agricultura e com a pecuária, qualificam. É, e mais do que isso eu tenho dito, cumprimentar o senador Reis aqui, o senador do agro, o senador que defende, e durante toda a sua vida pública, porque é produtor rural, sabe exatamente da demanda, uma alegria de ter aqui o senador Reis. Chegando também aqui o deputado Terra, deputado Terra também aqui, hoje nós estávamos comentando que a FEBRAC foi o grande destaque da medalha Paulo Brossar, e também hoje foi o grande alfantrião do vice-presidente do programa. Só homenagem ao Lamarque, a homenagem, a homenagem não, a homenagem que trouxe à Expo Inter o nosso vice-presidente Morão, que é gaúcho, a sua manha da origem da agricultura, lá de Bagé, então eu vou parabenizar também pelo Morão que esteve aqui hoje, que eu não me manifestei. Uma saudação também ao nosso vice-presidente Morão, mas eu quero ressaltar, junto com a vinda do presidente Morão, que é simbólica, também o símbolo que é a recuperação, o que o agronegócio tem feito para recuperar o país, recuperar a economia do país, está muito bem simbolizado aqui na Expo Inter, e pelo trabalho da FEBRAC, pelo trabalho do Leonardo aqui, que é maravilhoso. A gente está vendo tudo funcionando bem, a pujança que é o agronegócio, nunca teve tão bem, apesar da pandemia, porque nunca ficou em casa e sempre se preocupou em trabalhar, em garantir a comida na mesa dos brasileiros. Mas parabéns, viu, Leonardo? Parabéns aqui ao meu... Parabéns aos produtores e aos caminhoneiros. Que é o grande representante do agronegócio aqui também. Obrigado, obrigado, deputado Osmar, obrigado, senador Reis, parabéns a todos nós, esse é um trabalho coletivo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto